Vamos ficar agarradinhos essa noite inteira Pra espantar esse friozinho, admirando as estrelas O amendoim já está na mesa, teu licor está no copo Puxa o seu amor para dançar um bom galope Puxa o seu amor para dançar um bom galope Muita festa e alegria vai ter neste São João A maior festa do Nordeste tem arrasta, peixote e baião A maior festa do Nordeste tem arrasta, peixote e baião Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Está com meu amor para dançar agarradinho Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Beijar o meu amor e gritar viva São João Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Está com meu amor para dançar bem coladinho Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Beijar o meu amor e gritar viva São João Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Está com meu amor para dançar agarradinho Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Beijar o meu amor e gritar viva São João Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Está com meu amor para dançar agarradinho Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira Beijar o meu amor e gritar viva São João Acenda essa fogueira que eu quero a noite inteira